PODESPORTS, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. O PODESPORTS é um oferecimento do Café da Serra da Canastra, café gourmet 100% arábica. Peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. E agora, o PODESPORTS já vai começar. PODESPORTS 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 diferente que era ginástica olímpica na época que até então eu não conheci já tinha visto ali na escola, mas eu não sabia que esporte era aquele e eu fiquei super interessada conversei com os meus pais e eles me autorizaram, desde que eu continuasse tirando boas notas da escola frequentando as aulas normalmente me autorizaram e aí a partir daí começou a minha carreira esportiva que durou 18 anos legal, eu sabe o que eu queria eu queria que você falasse que é muito legal você ter dito isso porque você sabe que na Olimpíada de Seul quando nós chegamos no Japão pra ir pra Seul, eu comprei equipamentos pras minhas filhas que faziam ginástica artística aqui em Campinas tinha duas meninas, quer dizer, tem são adultas hoje, mas elas eram bem pequenininhas e na Olimpíada de Seul que foi a primeira que eu fui, eu no Japão comprei aparelhos os equipamentos pra elas me lembro isso caramente, o amor que elas tinham elas também competiram quando eram crianças então isso já tem muito tempo então a ginástica artística aqui, pelo menos aqui em Campinas sabe onde eu moro? ela era ela era muito difundida no meu colégio do culto à ciência dois professores trouxeram isso pra gente o professor Stuck e o pai da Vera Mossa o professor Mossa o pai da Vera Mossa que é do vôlei o pai dela era um cara fantástico eles trouxeram pra gente inclusive um campineiro eu não tô lembrado do nome dele ele participou de campeonatos internacionais foi da seleção brasileira de ginástica artística então eu tô assim eu tô se bem familiarizado com isso há muitos anos e eu tinha eu tinha o que? eu vou fazer 70 eu tinha 27 anos então você veja há quanto tempo que se pratica isso no Brasil mas só estourou mesmo quando apareceram os campeões o Brasil só ficou todo esporte assim com o vôlei foi assim e eu queria saber uma coisa particular eu falei dos professores porque eu sei que tem um professor que foi um cara que foi fundamental pra você que foi o Oleg e o Estapenco eu queria que você falasse um pouco dele porque muito pouca gente conhece o trabalho dele o que é esse cara? isso que a gente queria saber ai que prazer que eu tenho de falar será sobre o Oleg o Oleg ele foi acho que uma pessoa que Deus trouxe pra abençoar ainda mais a ginástica brasileira ele foi um divisor de água no trabalho da ginástica no Brasil a vinda do Oleg se deu em 2001 quando ele veio pro Brasil pra trazer um trabalho diferente até 2001 a seleção brasileira de ginástica treinava separado cada menina treinava no seu clube e o Oleg quando ele chegou no Brasil ele trouxe um método diferente que ele já aplicava na Ucrânia e nos países que ele tinha trabalhado como treinador e assim o currículo dele é extenso multicampeão olímpico de várias de várias ginastas aqui se eu fosse citar ia ficar até amanhã citando todas as campeãs que ele teve então ele trouxe esse trabalho em 2001 pro Brasil e esse trabalho era uma seleção permanente que residiu em Curitiba e eu tive a oportunidade de poder aprender junto com o Oleg um treinador muito exigente com um senso estratégico extremo no trabalho que ele faz e muito dedicado à equipe também generoso em dividir o aprendizado dele com todos que faziam parte do convívio dele ali poucas pessoas sabem o outro lado do Oleg as pessoas viam ele muito sisudo às vezes nas competições a gente tem que lembrar que ali estava a responsabilidade dele a responsabilidade dele da seleção estava completamente nas mãos dele do planejamento da questão estratégica de como aplicar cada ginasta dentro da competição pra gente ter o melhor resultado possível então por isso às vezes uma atenção no olhar dele mas ele era de um carinho eu acho que ele aprendeu muito isso com a gente aqui no Brasil a ser afetuoso carinhoso gosta muito do Brasil eu tive o prazer de poder trabalhar com o Oleg e ele foi um treinador que me lapidou como atleta eu falo muitas pessoas às vezes me confundem acham que a minha carreira começou com o Oleg como atleta a minha carreira esportiva começou antes da vinda dele mas a vinda dele pro Brasil me beneficiou assim como toda a seleção ele me lapidou ele fez com que eu melhorasse ainda mais a minha ginástica melhorasse em qualidade técnica e claro aprendesse também exercícios novos como o Duplo Twist Carpado que foi uma invenção do Oleg que eu executei e depois a gente evoluiu ainda mais com o Duplo Twist Carpado e outras acrobacias que vieram elaborar dentro da série mas todo esse resultado que a gente começou a ter a partir de 2001 ali é muito voltado pro trabalho que a gente começou a fazer lá na seleção permanente em 2002 junto com ele então assim a vinda dele pro Brasil ela realmente trouxe um olhar diferente não só pelos resultados mas até por conta do trabalho que ele trouxe aqui que encaixou super bem com o trabalho que já era executado pelos treinadores brasileiros então ele foi um trabalho construído né aí entre essa fusão estrangeiro né com a equipe ucraniana do Oleg com os brasileiros também e claro com o comando dele um gênio dentro da ginástica artística um nome super renomado tem uma grande bagagem técnica né não só olímpica mas mundial foi treinador da União Soviética então é uma pessoa incrível assim incrível mesmo eu queria poder ficar mais tempo com ele aprendendo um pouco mais dessa sabedoria dele como treinador e como pessoa também Ô Daiane ao longo da sua carreira eu imagino que você até você se tornar um atleta top de ponta né quando você se tornou profissional eu imagino que você teve várias dificuldades nesse percurso aí de vários sentidos eu até cobrindo em algumas regiões fora de Campinas também lá na região de Araraquara tem muita gente boa no sul de Minas também tem muita gente boa de atletismo de ginástica só que muitos acabam não chegando no seu nível por conta justamente das dificuldades né é eu acho a gente tem muitas barreiras né eu acho que a primeira barreira que a gente tem às vezes na inserção do esporte é a oportunidade a oportunidade que se dá de igualdade de mais pessoas poderem vir a praticar esportes diferentes como a ginástica né fiquei muito contente de saber que as filhas do Luiz fizeram ginástica então foi pai de ginasta né e é muito bom a gente não que que eu não ache necessário que a gente tenha esportes coletivos mas o esporte individual às vezes a gente tem realmente ali uma entrada no esporte mais dificultada por conta dessa oportunidade né o esporte individual ele acaba se tornando mais caro que o esporte coletivo por exemplo a ginástica ela precisa de um local adequado como o ginásio fechado né equipamentos pelo menos o mínimo pra você conseguir dar essa iniciação dentro do esporte então tudo isso dificulta a gente também tem as questões de região eu acho que aqui em São Paulo o estado em si ele investe muito no esporte de uma forma geral e aí a gente tem uma entrada grande de atletas mas às vezes sustentar esses atletas dentro do esporte fica difícil principalmente no momento da adolescência do atleta a grande maioria dos atletas eles vêm de origem mais humilde né então a gente tem ali uma dificuldade principalmente financeira depois que se dá essa oportunidade pra se manter esse atleta financeiramente às vezes fica difícil né a gente tem os custos das viagens a gente tem os custos começando de passagem né pro atleta poder ir até o local de treinamento a gente tem a compra de materiais às vezes de uniforme que precisa comprar as passagens hospedagem porque ainda a gente tem uma dificuldade grande de manter os atletas principalmente pela questão financeira então tudo isso dificulta essa permanência dos atletas dentro do esporte e a gente acaba perdendo muito diamante falo que são diamantes brutos né às vezes que só precisam ser descobertos pra ser lapidados ali e conseguir realmente fazer brilhar esse talento de uma forma onde todos consigam consigam ver então acho que a gente tem algumas questões que ainda dificultam essa permanência e essa entrada de atletas pra multimodalidades né principalmente dentro do esporte individual eu sinto essa falta ainda melhorou bastante com a entrada hoje das leis de incentivo ao esporte né que de alguma forma tem colaborado com a permanência e entrada dos atletas mas a gente ainda precisa de mais né e você passou por muito disso Daiane olha passei eu acho que poucos atletas que vocês vão conversar não tenho passado por alguma dificuldade dificuldade financeira assim minha mãe e meu pai fizeram vários empréstimos pra mim manter dentro da ginástica pra ajudar a comprar os colôs mesmo que eram muito caros né a gente muitas vezes os colôs dentro do clube você comprava passagem quantas vezes o meu clube né a União que foi o clube que eu comecei não fez galeto os pais né fazendo galeto ali pra conseguir arrecadar os valores pra gente conseguir viajar porque pro clube mesmo também ficava caro né imagina nós éramos uma equipe de 20 meninas como que você consegue arcar com tudo isso hoje tá mais fácil por conta da lei de incentivo os clubes ganham benefício né ali pros clubes pra conseguir manter o alto rendimento mas em 90 ali que é o meu início né que foi em 95 a gente não tinha essa facilidade então era muito difícil realmente pros atletas conseguirem se manter dentro do esporte dificuldade financeira a própria minha entrada dentro do esporte foi difícil pra algum treinador querer me treinar quando eu saí do set da associação onde eu comecei que fui pro meu primeiro grande clube na União alguns treinadores não quiseram me dar treino pela minha idade tardia né pelo biotipo que não era exatamente o que eles esperavam né já imaginam tava ali entrando naquela pré-adolescente onde tem toda o corpo da mulher muda né a gente deixa de ser uma menina pra começar a ter essa formação como mulher então teve muitas barreiras que eu acredito que se não fosse a força de vontade principalmente da minha família que é a minha base o meu esteio me ingerindo ali em mim sempre uma injeção de ânimo e os treinadores que acreditaram no meu trabalho eu não teria me tornado uma campeã do mundo e claro a gente teve ajuda e a colaboração não só de apoio mas apoio financeiro também de pessoas que nos ajudaram que colaboraram quantas caronas né eu não recebi de pessoas pra poder ir até a minha casa porque ficava pesado pros meus pais a questão de passagem até o clube começar a dar as passagens demorou um pouco como o Luiz citou bem muitas vezes pra você começar a ter esse reconhecimento ou começar até mesmo você receber financeiramente você primeiro tem que mostrar um resultado então essas dificuldades eu passei dentro e questão racial também a gente tem muitas outras particularidades que cada um que cada atleta leva na sua história né e essas dificuldades eu levo na minha história mas eu vou te dizer que eu vejo isso como um orgulho porque a gente conseguiu vencer tudo isso como família e também pelo trabalho técnico que a gente executou e acreditamos todos nós e eu me tornei a primeira campeã mundial de esporte individual do Brasil e primeira campeã mundial negra do mundo uma brasileira né vinda de origem humilde de uma região sul do Brasil que as pessoas às vezes não acreditam que tem pessoas negras mas existem né então acho que a gente veio pra quebrar começando tardiamente quebrar todos esses paradigmas que as pessoas às vezes colocam como empecilho né pra gente estar dentro do esporte e eu falo que o esporte é pra todos mas pra ser pra todos a gente precisa de oportunidade oportunidade de inserção no esporte e oportunidade de manter os atletas tendo um bom trabalho dentro do esporte hoje a maior atleta de ginástica artística é uma negra uma americana né e você evidentemente eu sei a história sofreu sofreu também muita pressão por ser negra e essa questão racial ela é hoje né no Brasil principalmente nesse exato momento muito combatida tem um movimento muito forte eu participo inclusive de um deles movimento muito forte pra se tratar disso pra se cuidar disso pra que isso seja banido de vez da sociedade a gente sabe que é que é difícil mas se a gente não luta se a gente não vai pra cima isso não acontece nunca você sofreu se você mesmo citou você sofreu muita muita pressão por isso Dayane isso chegou a te atingir como é que você lidou com isso olha eu acho que muito mais falando diretamente do esporte dentro do Brasil do que fora o próprio reconhecimento dentro do esporte ele demorou um pouco mais no Brasil do que lá fora em muitas competições fora do Brasil eu era a única negra e eu nunca senti de nenhuma forma algum preconceito por questão da cor da pele enfim mas no Brasil era diferente até então quantas vezes eu não ouvi no começo da minha carreira por que você não faz atletismo em vez de fazer ginástica eu acho que você não tem bem o tipo de ginasta e eu falei não eu não quero ser eu gosto muito de atletismo mas eu quero ser uma ginasta então tem essas questões que às vezes eu acho que no Brasil elas são obscuras a gente não trata às vezes como preconceito e muitas pessoas não veem como preconceito mas o olhar diz tudo a forma de falar diz tudo a negação ali às vezes do talento daquela pessoa por conta da cor da pele ela fala por si só e eu falo que essa batalha contra o preconceito e não só dentro do esporte como fora dela a gente só vai conseguir vencer quando todos nós unidos de mãos dadas entendermos que cada um pode fazer a sua parte independente da cor da pele seja negro ou seja branco isso não é uma luta só dos negros dos pretos é uma luta de todos nós seres humanos e qualquer tipo de preconceito a gente está num momento agora que a gente está com os nossos sentimentos muito aflorados emocionalmente de empatia pelo outro de compaixão eu espero que não seja só pelo isolamento social que a gente esteja nesse momento mais sensível mas que isso perdure depois e que a gente possa trazer mais igualdade de uma forma homogênea onde todos possamos ter os mesmos direitos ser respeitado você não gostar de alguém ou de alguma situação você tem o direito mas você não tem direito de ferir o outro o respeito que você deseja o outro também deseja então eu acho que essas questões e a gente trabalhar essas situações dentro da nossa casa quanto respeito ao próximo é muito importante trabalhar com os filhos com os amigos com os familiares todas as pessoas que estiverem próximas a gente vai fazer uma grande diferença para que a gente não tenha situações como essa que aconteceram agora com o João Pedro com o George Floyd nos Estados Unidos onde a gente tem uma uma porcentagem de pessoas consideradas pretas muito menor do que no Brasil mas muito ativas e que a gente possa ter essa ativação geral de toda a população não somente de público-al público-B ou tal atinia mas sim de todos nós e a gente vê até atletas de fora do país também como o Lewis Hamilton que está sempre aí ativo nessa questão e você falou do Brasil que é um país muito preconceituoso eu acho que também vai de lidar com os atletas os ex-atletas que o Brasil esquece muito rápido o povo brasileiro esquece muito rápido dos feitos você não acha que ex-atletas como você como o próprio Pelé que é o maior do mundo e a maioria aqui no Brasil são negros também são esquecidos os medalhistas olímpicos o tempo vai passando e o pessoal vai esquecendo dessa importância dessa raiz eu acho que a gente fala muito que brasileiro tem memória curta né mas eu acho que trabalhos como o que vocês estão fazendo fazem uma diferença incrível para as pessoas entenderem a história do esporte do Brasil se a gente for contar a ginástica ela não começou agora em 2016 né ela tem mais de 100 anos de trabalho então a gente precisa entender a história a nossa história da onde veio esses resultados quem criou esses resultados como foi fundado se a gente for falar com os atletas que fazem o esporte muitos não conhecem atletas que foram bases estruturais para esse esporte e eu não estou nem dizendo de cor de pele volto a ressaltar estou falando da história que é importante se a gente se a gente for ver nos outros países as pessoas elas têm um apreço tão grande pela história né e no Brasil a gente não tem esse apreço muitas vezes a gente a gente simplesmente enaltece o momentâneo o que está naquele momento ali e para a gente criar um novo ídolo a gente acaba esquecendo dos ídolos que se passaram lá atrás e que se hoje a gente tem uma nova geração essa nova geração existe porque tiveram outros que abriram as portas e a gente não pode esquecer do know-how dessas pessoas das histórias dessas pessoas que venham colaborar com o crescimento do esporte o que eu fico acho que sinto a dor de comigo eu sinto que dentro do esporte acontece muito latente assim esse reconhecimento das pessoas eu sinto isso direto sabe mas às vezes a nossa instituição não faz isso por nós né e quando eu falo a nossa instituição eu falo o próprio comitê olímpico brasileiro as confederações as federações e eu não estou falando de um esporte eu estou falando de todos quantos ícones esportivos nós temos quantos ícones desses esportes são utilizados dentro da base do esporte para a formação de novos atletas como exemplo nós temos exemplos dentro do nosso país por que não fortalecer esses exemplos a gente falou de coisas que em 90 nós vivenciamos e hoje muitos esportes não vivenciam mais essa experiência que nós tivemos em 90 ela serve como estímulo eu acredito para a nova geração entender como hoje para eles é mais não sei se mais fácil né mas que hoje eles não vão passar por situações que nós passamos lá atrás que acabaram nos impedindo talvez de ter resultados até melhores do que nós tivemos isso é importante ser passado para ter uma valorização do que nós temos hoje né então eu fico realmente sentida que o Brasil não tenha aprendido com alguns países porque a maioria dos países utilizam seus ex-atletas nas suas bases de treinamento de esporte de confederação e de federação para passar o que eles passaram lá atrás para a nova geração e para a geração valorizar o que já foi feito por esses esportes você vê a gente vê você está falando uma coisa real a gente vê muito pouco pouco ex-atleta de muita categoria que poderia passar às vezes um ex-atleta que não foi campeão mas ele virou um craque de treinamento de concepção de ter inteligência de ter o olhar para enxergar aquilo que você falou aí enxergar aquela criança que vai esse olhar daquela criança ali vai dar certo vamos investir ali a gente peca muito no Brasil peca muito o que não acontece nos outros países aqui esse é um pecado mortal e baseado nisso que você está falando aí porque você passou realmente você teve um grande treinador mas você passou por um perrengue muito grande porque essa pressão que eu imagino que eu queria que você falasse agora essa pressão que o atleta tem você você era uma atleta de quem se esperava muito mas nós tínhamos outros atletas também e esperávamos muito deles nas competições como é que funciona essa pressão como é que funciona esse momento em que um atleta que tem uma competição individual você não é uma competição coletiva você não você quando estava na frente do cavalo ou na frente de uma você era sozinha você não tinha absolutamente nada né o que é esse momento bom a ginástica por ser um esporte individual e a gente a gente faz as apresentações uma por vez por mais que tenhamos competição por equipe por exemplo o resultado da classificação olímpica ela vem muito através da equipe do resultado da equipe aonde soma-se a nota de cada ginasta mas cada ginasta apresenta sozinha a sua série não posso dizer que não existe uma pressão né ali mas eu acredito que a pressão interna ela é muito maior do que a externa e vai muito de como a gente vê essa pressão também a gente pode ver negativamente como um ato de estão me cobrando estão me exigindo né isso ou a gente pode ver de uma forma positiva aonde a gente entende que as pessoas elas estão ali apoiando incentivando né e por isso essa aposta tão grande eu acredito que muitas vezes a gente sente isso muito forte aqui no Brasil porque a gente é muito carente ainda de ídolos né entre aspas desculpa a expressão não gosto muito de usar esse exemplo mas de resultados ainda então as vezes a gente a gente já pega muito aquela pessoa que está nos representando naquele momento né e aí todas as fichas estão apostadas ali e realmente se o atleta vê de uma forma negativa isso acaba interferindo muito na carreira dele mas eu acredito que se a pessoa vê de forma positiva isso te dá um estímulo a você querer melhorar cada vez mais eu sempre procurei ver de forma positiva né como um incentivo das pessoas e também um incentivo a mim mesmo a querer melhorar cada vez mais claro que a gente sabe que esporte ele não tem uma definição concreta do que vai acontecer né em cada competição não sabe não é porque a gente é favorito que a gente já é o campeão né a gente precisa realmente deixar a competição acontecer e só no término de toda a competição a gente vai saber realmente quem ganhou quem não ganhou acho que não é fácil é uma questão que precisa ter muita maturidade para conseguir lidar e eu acho que uma das grandes situações que acontecem é que se o atleta não consegue lidar bem com essa pressão ou esse incentivo e esse estímulo muitas vezes se perde e também não tem como a gente pensar o tempo todo sobre o que as pessoas esperam da gente a gente tem que pensar no que a gente espera que aconteça né e lutar e trabalhar para que isso aconteça o resultado ele tem 50% de chance de dar certo ou de dar errado por mais que você treine 100% não é igual na competição e isso não é igual só para os brasileiros isso não é igual para todo o mundo para o mundo inteiro isso acontece dessa forma o atleta ele sempre vai treinar e vai se dedicar o máximo possível para obter o resultado não tem acho que ninguém mais interessado do que a gente que treina e de quem treina de quem nos treina de quem faz parte da equipe multidisciplinar quanto ao resultado positivo né então o atleta ele sempre vai ali buscar o melhor resultado para ele para a equipe e para o seu país às vezes não acontece como a gente gostaria que acontecesse e a gente não tem muito tempo para chorar né sobre isso e nem para se lamentar é levantar seguir em frente treinar mais para ir para a próxima competição e você viveu esses dois lados né Daiane tanto de pressão de chegar como favorita em competições em jogos olímpicos em mundiais e até mesmo no início eu imagino que você chegava não como favorita né porque você não tinha ganho ainda e como é que foi esses altos e baixos da sua carreira até algumas histórias que você possa contar aí tanto de mundiais quanto de olimpíadas bom eu acho que esses altos e baixos eu acho que eles fazem parte da carreira esportiva do atleta né o atleta é muito difícil você ver um atleta que tem uma carreira linear ali ele vai ter essa oscilação né em momentos ele vai estar muito bem em outros momentos ele não vai estar tão bem acho que o mais difícil Breno do que do que você conseguir chegar lá é você se manter lá né você conseguir compreender depois que você já foi um campeão ou que você ganhou ou que você chegou até determinada posição você entra em uma outra competição e esse resultado não vir isso é um pouco complicado mesmo na cabeça do atleta de como você vai lidar e vai trabalhar com isso meu exemplo mesmo eu fui campeã do mundo em 2003 em Anaheim em 2004 eu era a favorita para ser campeã olímpica ou medalhista olímpica e um passo me tirou do pódio como você como atleta lida com isso óbvio que eu não fiquei feliz né fiquei furiosa né e como eu Daiane poderia fazer para melhorar essa situação ou para remediar ou para tentar contornar voltar para o meu ginásio treinar e me dedicar mais foi o que eu fiz mas você ficou mais furiosa ou você ficou mais triste naquele dia eu fiquei mais furiosa sabe por que Luiz porque tudo que eu podia fazer eu fiz naquele dia e um passo uma força a mais me tirou uma medalha não de quatro anos né de trabalho ali não daquele ciclo olímpico mas de todos os anos e de todos os dias e de todas as horas que eu treinei para aquela competição eu sei por que você errou por que você acha que você errou onde você errou eu acho que foi assim o que eu vejo no vídeo uma força extra uma ansiedade talvez né acima que fez realmente cometer o erro de dar um passo para frente ali a mais que acabou tirando né literalmente o chão ali né e aí vem aquele remédio amargo que a gente consegue que a gente tem que lembrar sempre como eu sei agora há pouco é esporte né a gente não sabe o que vai acontecer você ser favorito não quer dizer que você já está com a medalha no peito né quer dizer que você tem ali uma grande possibilidade de se tornar um medalhista mas não é a certeza que você vai acontecer isso com você e naquela competição mesmo não aconteceu só comigo aconteceu com outras ginastas também mas eu acho que o meu sentimento não foi de tristeza mas sim de fúria porque eu sabia tudo que tinha treinado e eu sabia quebrou prato copo um quarto inteiro eu não quebrei porque eu não estava na minha casa eu estava a gente estava na Vila Olímpica né imagina mas eu acho que é muito difícil quando a gente não a gente se dedica muito para alguma coisa que a gente quer e o resultado não é o que a gente espera o que a gente almejou e principalmente quando esse resultado ele não é só seu porque naquela hora não é o resultado só da Daiane ou só da equipe é o resultado de todos que fizeram aquele trabalho para que a gente estivesse ali naquele momento é o resultado inclusive dos brasileiros que torceram né e oraram e estão ali nos incentivando todos os dias então é muito difícil é muito difícil quem te deu o ombro o que você ouviu olha todo mundo me deu o ombro né o Oleg tanto quanto a Saíra já me abraçou já veio conversar comigo minha família a equipe as meninas nossa muito as meninas assim acho que eram meu porto ali minha equipe era o meu porto ali naquele momento e minha família é meu porto de sempre né mas eu ouvi muitas coisas legais também de brasileiros que torceram por mim óbvio que a gente ouve coisas negativas né isso é uma frustração para muitas pessoas ali eu não vejo como uma frustração eu fui a primeira atleta da ginástica artística a entrar numa final individual de aparelho com pouquíssimo tempo de ginástica eu fui até hoje eu sou a única ginasta brasileira feminina da ginástica artística que é campeã do mundo então eu já tinha conseguido muitos resultados óbvio que eu queria ser campeã olímpica sem dúvida né a gente treina para isso sendo medalhista olímpica a gente treina para isso mas infelizmente são coisas que acontecem e a única coisa que a gente pode fazer é voltar para o nosso ginásio e continuar treinando para a próxima competição E o que você teve de especial nesse momento de ser campeã mundial que você guarda até hoje e também dos ouros em mundiais que você ganhou Eu guardo acho que a sensação que eu não consigo nem descrever direito muito bem como foi assim eu acho que é tudo o reverso do que eu citei agora é a gente sentir aquela sensação de dever cumprido na totalidade onde você conseguiu retribuir para as pessoas e para você mesmo o trabalho que foi desempenhado ali naquele momento é onde você lembra de tudo que você passou lá atrás os momentos de falta de dinheiro os momentos de dúvidas de muitas pessoas de pessoas que não acreditaram no seu trabalho e de principalmente de pessoas que acreditaram no seu trabalho e que fizeram com que você hoje estivesse naquele lugar mais alto do pódio é um sentimento de um país como o Brasil que muitas vezes é citado como um país de terceiro mundo né que algumas pessoas colocam em posição de inferioridade mostrar que o Brasil tem força sim tem trabalho duro sim e que sabe sim fazer campeões eu acho que esse sentimento vem naquela hora sentimento de gratidão por todas as pessoas que estavam ali comigo naquele momento quando a gente ganha um resultado ou quando a gente perde um resultado ele nunca é sozinho ele sempre é um resultado de um grupo de pessoas a ginástica é conhecida como um esporte individual e realmente é porque a gente apresenta a série sozinho mas ela não foi construída sozinha ela foi construída por muitas pessoas então é uma responsabilidade muito grande ali e aí quando a gente vê esse retorno positivo é gratificante é consolador sabe é gratidão pura e quando ele não vem ele é dor né ele é raiva é tristeza porque não é só você ali são muitas outras pessoas e nesses dois momentos você lembra de tudo pelo menos eu lembro de tudo né tenho esse sentimento assim porque eu sou muito grata e eu eu entendo que a gente não consegue fazer nada só eu acho que a gente faz tudo com a ajuda de outras pessoas assim ninguém faz nada sozinho o resultado do mundial não foi só meu ele foi o resultado da equipe ele foi o resultado do grupo até mesmo pra eu chegar lá eu treinar com as meninas me ajudou porque a gente tem uma rivalidade dentro do treino saudável né parece cruel mas é a realidade infelizmente naquele grupo saiam seis ginastas pra eu estar ali alguém não foi né e essa pessoa que não foi ela me ajudou a eu conseguir ter um ótimo desempenho porque eu tive que treinar muito duro pra ganhar dela ali pra ganhar o meu lugar então eu também devo isso a ela esse resultado a ela e a todos que fizeram parte ali treinadores nutricionista fisioterapeuta toda a equipe multidisciplinar que a gente fala hoje né ali aos pais a família que dá estrutura emocional que tá ali no momento na alegria na tristeza na saúde na doença né família técnica ou família sanguínea ali as pessoas que torcem pela gente esperam esse resultado e que entendem também quando esse resultado não vem né então é é muitos sentimentos que a gente eu tentei escrever pra vocês o que eu senti naquele momento ali do mundial não tem como você descrever em palavras eu falo que é uma sensação que a gente não descreve que a gente só sente eu pelo menos joguei um copo no chão quando se deu joguei um copo no chão fui na cozinha chutei panela jutei o que tinha pra chutar eu chutei bom eu quero dizer o seguinte é que a gente torcia demais pra você torce ainda você ganhou nove ouros em campeonatos do mundo uma prata quatro bronzes um bronze nas barras assimétricas e três e três no solo você em copa do mundo quanto disputou não tinha pra ninguém o negócio assim totalmente absurdo né então eu queria que você falasse um pouco porque você ganhou nove ouros são nove vezes subindo e ganhando dos outros uma competição fortíssima como é uma copa do mundo de ponta super ponta porque a gente fala de olimpíada mas uma copa do mundo é igual um mundial é igual tem muita diferença tem nome diferente só né eu acho que as pessoas não só as pessoas eu acho que os atletas também valorizam muito os jogos olímpicos porque é a competição que acontece só de quatro em quatro anos né é a competição mais importante que a gente tem no cenário olímpico que a gente possa ter né é como a copa do mundo no futebol né então a gente tem realmente esse peso muito grande mas eu ter sido nove vezes campeã das etapas de copa do mundo de grande final eu fui durante três anos eu fui a melhor do mundo do ranking do solo isso é tão legal isso é tão importante de poder falar sabe esse resultado ele é tão grandioso e eu digo grandioso quanto o resultado brasileiro mesmo porque até então o até esses resultados e não só meu da Dani né daquela geração ali a gente não tinha esses resultados tão expressivos e ali o Brasil tava mostrando que ele não queria só participar né a gente veio pra incomodar mesmo a gente queria se firmar mesmo e o trabalho não era só um trabalho de uma competição mas sim que era um trabalho que ia ser perene que ia perdurar ali né e que tem durado até hoje então é muito bacana eu poder ver hoje que durante nove vezes eu fui campeão o Brasil foi campeão né foi o melhor do mundo ali teve a frente de de países que a gente tem situações às vezes de treinamento enfim melhores do que a nossa naquele momento a gente tava com uma seleção muito boa e com e com equipamento com equipe muito boa e eu acho que era o que precisava pra gente conseguir ter esses resultados né de Copa do Mundo de Mundial de Jogos Olímpicos que a gente tem hoje três medalhistas olímpicos do Brasil né fora finalistas olímpicos que vem aí numa crescente então olhar pra esse currículo hoje e ver esses nove ouros eu não acredito às vezes né que eu que eu tenho essas medalhas eu consigo ver essas medalhas na minha casa mas às vezes eu não acredito e eu vejo as minhas adversárias e falo gente elas eram muito boas muito elas eram muito boas assim admiro o trabalho e falo gente como o nosso trabalho teve que ser muito melhor né muito forte muito bom pra gente conseguir ter essas medalhas hoje aqui na minha casa né essas medalhas pro Brasil ô Daiane a gente eu e o Ceará a gente tem entrevistado muitas mulheres aqui também no Podesportes porque pra gente é tão importante né e pro Brasil também o trabalho e o reconhecimento do que as mulheres fazem no esporte tanto quanto os homens né e é uma questão que a gente vê mundial até de atletas de várias modalidades que não existe essa igualdade né os homens estão sempre ganhando mais estão com mais mídia os campeonatos dos homens sendo transmitidos a gente falou com a formiga esses dias aqui né futebol é bem distante um do outro eu queria saber o tanto que você enfrentou de dificuldades e se na ginástica isso também acontece né também na questão financeira eu acho que a ginástica por ser conhecido né pelas pessoas como esporte feminino porque as pessoas tem essa visão que a ginástica é um esporte feminino eu acredito que pela graça pela leveza né pela parte artística da ginástica as pessoas associam ela a feminino eu vejo isso pra gente na ginástica o inverso que a gente tem revertido ao longo dos anos pelos resultados que os meninos vêm atingindo mas a gente tinha muito um preconceito de homens fazendo ginástica né eu ouvi muito às vezes a gente via crianças meninos que tinham talento quantas vezes eu não vi e o pai às vezes não queria né ou ouvia uma piadinha porque faziam ginástica assim como pessoas que fazem balé por exemplo meninos que são bailarinos a gente tem a gente tem ainda esse olhar sabe preconceituoso e já a ginástica por ser um esporte visto como um esporte feminino a gente não tem isso né aí mas a gente já tem pro lado dos meninos que acontecem muito mas você citou um esporte que eu acho que é super injusto essa essa balança né ela não tá igual ali em equilíbrio as meninas ainda estão buscando esse espaço esse espaço de valorização né esse espaço de reconhecimento esse espaço de investimento e não é porque elas não treinam duro porque elas não têm se dedicado e porque a gente não tem talento isso acontece porque a gente vive num país e numa sociedade machista né e que não abre as portas pra que essas guerreiras sejam vistas a gente tem uma jogadora que é seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo mais que os homens qual homem tem esse esse título durante seis vezes nenhum tem o salário dela condiz com esse currículo se a gente falar de meritocracia né que eu acredito que tudo seja meritocracia a gente a gente tem que receber o que a gente merece ali né pelos nossos resultados Marta já tem o resultado dela ali firmado mas ela não tem esse reconhecimento e não só o reconhecimento financeiro eu digo até o reconhecimento de valor pelos feitos dela pro esporte o esporte feminino no Brasil e no mundo ele vem numa crescente né ninguém segura a mulherada a mais não é só no esporte mas é no âmbito geral nas empresas em tudo que a gente tem feito aí e não tem sido fácil pra ninguém mas a gente precisa de espaço a gente precisa de espaço pra ser visto a gente precisa de espaço pra falar a gente precisa de espaço pra gente ter o respeito que a gente merece a valorização o investimento de forma adequada a compreensão que o esporte feminino no seu trabalho não é igual ao masculino não adianta você colocar um técnico não adianta não muitas vezes você ter um especialista no esporte feminino já é meio caminho andado já pras coisas se resolverem né eu acho que falta mais esse olhar falta esse olhar feminino muitas vezes dentro da instituição onde precisa ser mais atuante mesmo e levar em consideração então essa balança ela ainda está muito desigual e a gente precisa a gente precisa desse espaço e a gente tem trazido resultado dentro da seleção dentro do comitê olímpico brasileiro né quanto atletas cada vez mais em ciclos olímpicos a gente tem a entrada de mais mulheres dentro da delegação brasileira mas para a gente também conseguir melhorar nossos resultados ali dentro a gente precisa dessa valorização de todas as áreas para que a gente consiga continuar fazendo o que a gente está fazendo de melhor que é dar o melhor para o nosso país ó eu queria eu queria tocar num assunto com você aqui que a gente já tocou num assunto muito importante aqui que é o racismo eu queria tocar num assunto importante também que é o abuso sexual é o Fernando de Carvalho Lopes que é o técnico da seleção masculina de ginástica artística ele está sendo processado pelos artigos 271 a estupro vulnerável e 226 inciso 11 agravante pela relação de poder em relação às vítimas por quatro atletas mas na verdade são 40 atletas que já chegaram a e eu queria que você falasse um pouco disso isto no meio do futebol existe porque eu sei no vôlei existe no esporte existe na vida existe na ginástica quer dizer não vamos não vamos falar na ginástica artística não o mundo tem abuso sexual à vontade isto como como parece para você bom isso enjoo meu estômago né porque eu como você citou será isso não é uma questão do esporte isso é uma questão do mundo a questão do do que aconteceu com o Fernando que é uma traição né a a toda credibilidade que um pai coloca nas mãos de um treinador ali que eu vejo como dessa forma de cuidar de cuidar de um vulnerável que é uma criança que é o caso dele porque o ato era com menores é a pior coisa que pode acontecer em qualquer situação não só dentro do esporte e quando muitos pais vieram me buscar para a gente conversar sobre isso e eu tenho um projeto social hoje eu falo muito com as crianças sobre isso né falam os professores falam sobre essas questões e procuro tomar cuidado em quem eu venho buscar para o meu projeto por conta dessas preocupações que a gente tem que ter quando a gente vai contratar alguém é que essas situações acontecem em todo lugar dentro das nossas casas dentro da escola no caminho dentro do esporte e a gente precisa estar atento a gente no caso eu como gestora preciso estar atento ao que está acontecendo ali com as crianças que estão nos dando como responsabilidade mas os pais também precisam estar atento aos seus filhos a criança que é responsabilidade daquele responsável que às vezes não é o pai é o tio, é a avó enfim para olhar para essa criança e ver que alguma coisa tem de diferente nessa criança porque a criança ela dá indícios né ela demonstra de algum jeito e o que precisa às vezes a gente tem esse olhar para ver o que está acontecendo e muitas vezes a criança relata isso mas a gente não acredita então a gente prestar atenção nisso e quanto ao esporte nossa isso vem trazer um prejuízo para a gente enorme porque a criança fica afetada não só a criança a criança ali acho que o pior mal é o que vai fazer na vida daquela criança ali porque aquilo não é só para o esporte a criança vai sair do esporte não o pior é o que vai ficar dentro dela a agressão que ela que sofreu ali o trauma a dor sabe a invasão sabe dessa dessa particularidade é muito triste é difícil da gente até se expressar né são situações que causam revolta né gente isso acontece muito nós estamos falando exatamente desse cara que vai pegar de 35 a 150 anos de cadeia se Deus quiser entendeu porque tem que tem que ter exemplo mas eu quero te dizer que no futebol que eu conheço mais do que a ginástica artística do que enfim que esse esporte é uma verdadeira loucura loucura o abuso sexual que existe dentro do esporte abuso abuso de treinador com jogador abuso de dirigente com jogador abuso jogador e jogadora abuso de 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 empresários abuso moral abuso sexual esse povo é isso que é uma enquanto não ver viu uma revolução realmente como está acontecendo no caso desse rapaz pegar um cara de exemplo olha é triste porque você vê jogador de futebol famoso aí que foi abusado violentamente quando era menino eu conheço 10 casos de cara famoso não vou falar nome não vem ao caso mas de caras que foram abusados e o cara me contou comigo tá vendo porque se é amigo de alguns caras comigo aconteceu sabe ô Daiana deixa eu te falar eu eu tô muito feliz de ter falado com você eu queria só de última de última na minha última participação ter conversado desse assunto com você porque eu sei que é muito dedicado e se podia ter falado olha melhor não quero falar sobre isso mas você foi generosa e claramente falou então eu queria te agradecer da minha parte muito do fundo do meu coração pra mim foi uma honra sou jornalista de 48 anos de profissão e eu sempre fiquei muito honrado com a minha profissão ela me honrou muito como ser humano e eu pude chegar perto de de gente igual você entende eu pude chegar perto de grandes vencedores de gente muito especial pro planeta sabe gente que tem uma áurea que desceu com um espírito gigante e que pôde fazer esse espírito brilhar e eu te agradeço muito por isso por você ter dado essa oportunidade pra nós imagina eu que agradeço será quanto esse assunto que a gente falou agora é um assunto que é difícil de você tocar de você falar mas ele é preciso a gente só vai conseguir combater exploração sexual agressão sexual abuso sexual né o abuso de forma geral quando a gente preparar quando a gente preparar as pessoas pra que isso não aconteça instruindo falando tomando cuidado em quem você contrata olhando o nosso trabalho de perto os pais olhando os seus filhos né as crianças que são responsáveis porque isso acontece muito com quem é vulnerável né eu falo que o abusador é como um vampiro sanguessuga ele sabe ele cola ali em quem está desprotegido muitas vezes em quem ele sabe que é vulnerável porque quando ele vem ele não é grosseiro né ele é manso né é ardiloso é usa de todas as técnicas carismáticas de convencimento pra conseguir o que quer ali quer fazer mal aquela criança então a gente hoje que pode falar e pessoas que passaram por isso precisam falar precisam buscar justiça é difícil às vezes as instituições não é difícil mas as instituições muitas vezes sabendo se omitem se omitem porque não querem perder patrocinador se omitem porque não querem se impor se omitem porque não querem um escândalo mas e a injustiça que foi feita com essas crianças com essas pessoas isso pode passar isso não merece que quem fez venha sim a ser exposto sim e apagar pelo que fez merece tem que ser feito isso não vai tirar o mal mas isso vai aliviar a dor a gente teve essa situação no Brasil e nós tivemos uma situação muito parecida nos Estados Unidos com o Nasser que foi o médico durante mais de 20 anos da seleção americana e aí tipo assim foi uma enxurrada de processos bastou um para abrir as porteiras ali né e todo mundo todo mundo não boa parte não falou porque tem vergonha né porque a família tem vergonha e ali a gente sabe a instituição já sabia que estava acontecendo muita gente já sabia você falou um negócio isso é o que dói você sabia que as pessoas sabem e não fazem nada psicólogo fica quieto não todos e aí a gente tem que estar preparado para fazer o certo o certo é o certo e o errado é o errado e hoje eu estou na área de gestão né e eu como gestora eu tenho que tomar o cuidado cuidando quem eu contrato instruindo as crianças e conversando com elas fazendo trabalho sobre isso conversando com os pais né prestando atenção no meu aluno no público que eu estou atendendo para ver de que forma a gente pode de algum jeito tentar blindar para que situações dessas não aconteçam dentro da nossa área de trabalho e com os nossos alunos ali envolvidos e com pessoas que possam a vir a ser vulneráveis não é tratar de assuntos como que a gente a gente falou de muitos assuntos aqui difíceis de lidar difíceis de tratar mas que só a gente falando e se impondo e agindo cada um a gente vai conseguir mudar então eu agradeço imensamente vocês por vocês terem me convidado para a gente conversar no Potsport sobre esses assuntos não só sobre a minha carreira mas sobre essas questões que também fizeram da minha carreira porque a partir do momento que fazem parte do esporte e da vida dos atletas ou de pessoas que estão próximas da nossa vida ali por mais que não tenha acontecido comigo mas aconteceu com pessoas que eu conheço e mesmo se não conhecesse a gente tem que ter ali a empatia de se colocar no lugar a gente precisa fazer alguma coisa e a gente pode a gente pode fazer sempre alguma coisa talvez não pelo que passou mas para prevenir que não aconteçam com outras crianças e outros jovens Daiane eu queria te agradecer também porque aqui a gente mostra os dois lados o lado do campeão como foi os bastidores e também esse lado o lado da pessoa do ser humano e esse lado os seus dois lados são muito legais tanto de esporte fora do esporte também e a gente é claro que a gente oferece para os nossos entrevistados e a gente manda não fica aqui só na promessa não um café da Serra da Canastra que é o nosso patrocinador né Ceará olha lá a Daiane gosta de café você gosta de café Daiane? eu gosto sabe que quando eu era atleta eu não tomava muito café mas agora eu tomo e aprecio muito com certeza que eu vou gostar olha que eu vou comprar se vocês não me mandarem Ceará eu vou ficar lá no Instagram cobrando de vocês pode pode a gente manda a gente manda o café e manda também uma caricatura que o Caricaçom faz para você e a canequinha eu quero eu falo eu vou querer tudo que eu tenho direito eu quero a caneca eu quero a caricatura eu quero o café eu quero tudo pode cobrar pode cobrar que a gente vai mandar muito bom Daiane você é gigante legal muito obrigada gente pelo convite de vocês obrigada pelo esse canal aberto para os atletas poderem falar para as pessoas hoje envolvidas com esporte pelo que eu vi de uma forma geral vocês buscarem isso de uma forma simples e agradável deixando a gente falar como a gente gostaria de falar sobre todos os tipos de assunto obrigada mesmo parabéns para vocês por esse super projeto que vocês estão levando à frente e olha não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista aquele puta mar e ela andando em cima da água falava pô o que está acontecendo essa baixinha é um monstro rapaz nós estamos nós estamos diante de um mito de uma lenda se os caras se os caras fossem reverenciar a Daiane o que ela fez na vida o que ela fez pelo país pela ginástica ela não andava no chão andava em cima de tapete errei Daiane tudo bom tudo bem e você querida tudo bem também tudo ótimo obrigado Luiz nossa pelas suas palavras e nós nem começamos ainda a elogiar você Brenão quiser começar vamos mandar bala vamos começar PodSports o seu podcast esportivo com Breno Beretta e Luiz Ceará